As ruas de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, eram o lar de Eirik McCoy, um jovem dependente de substâncias ilícitas que se tornou vítima das lutas do vício. Os dias obscuros passaram um atrás do outro, enquanto sua vida era controlada pela substância que triplicou as vidas perdidas pela superdosagem de 8% em 2010 para 25% em 2015 e continua a aumentar. Até que ele fez uma descoberta. Um dia, não muito tempo atrás, Eirik McCoy achou uma bolsa perdida. Ele a encontrou em um beco e, após investigar o conteúdo, descobriu que pertencia a Caitlyn Smith. Era uma bolsa cara que normalmente não seria carregada por aquela parte da cidade. Sem dúvida, ela foi abandonada após um roubo. Eirik relembrou um conselho que sua mãe lhe deu uma vez, nunca toque na bolsa de uma mulher. Mas ele precisava de informações sobre a quem ela pertencia. Então, ele abriu a bolsa. Dentro dela, Eirik encontrou contas de serviços públicos, uma carteira, recibos e notas com o nome Caitlyn escrito neles. Não havia cartões de crédito ou dinheiro e ele decidiu tentar devolver a bolsa para Caitlyn. Essa única decisão deu início a uma jornada inesperada que mudaria sua vida. Ele estava determinado a devolver a bolsa a seu legítimo dono. O endereço nas contas de serviços públicos deu a Eirik o paradeiro de Caitlyn e não foi uma caminhada curta para o lado mais seguro da cidade. Ao longo do percurso, ele parou para pedir informações e as pessoas não foram gentis com Eirik, um homem que estava obviamente exausto e nas ruas. Ele foi expulso de vários estabelecimentos ao longo do caminho. Qualquer que tenha sido, a força motriz por trás de sua determinação em devolver a bolsa foi forte o suficiente para ele vender seu passe de ônibus em troca de uma passagem de metrô. Caitlyn, por sua vez, já havia presumido o pior, que sua bolsa havia sido roubada e ela nunca mais haveria. Mas não foi esse o caso. Ela estava prestes a encontrar a Eirik McCoy depois que ela o notou andando pela vizinhança. O encontro deles foi apenas uma coincidência. Minha colega de quarto e eu estávamos descendo a nossa rua para a festa surpresa de um amigo, quando vi um homem usando uma camiseta branca esfarrapada e suja e calça jeans correndo em nossa direção, de cabeça baixa carregando a minha bolsa. A Eirik McCoy continuou, explicando que o motivo pelo qual se sentiu tão motivado a devolver a bolsa de Caitlyn foi que ele próprio recentemente foi vítima de um roubo. Alguém roubou seu saco de dormir enquanto ele estava longe de uma casa abandonada em que estava hospedado. Caitlyn ficou comovida com o gesto e o esforço de Eirik e ela e sua amiga deram a ele uma lanterna, uma mochila, algumas roupas, um saco de dormir e uma carona para casa. A volta para casa resultou em uma conversa sobre Eirik e sua dependência química. Ele contou às suas novas amigas que já havia se saído muito bem administrando uma empresa de paisagismo. Devido a um acidente de carro há três anos, ele teve que parar de trabalhar e foram prescritos analgésicos, o que acabou levando a uma história muito comum de cair na dependência de substâncias. Ele foi honesto, ela confiava nele. Quando um adicto conta sua história, muitas pessoas se tornam céticas instantaneamente. Mas quando Eirik disse às duas moças que ele realmente queria ficar limpo e se recuperar, elas acreditaram nele. Caitlyn deu a Eirik seu número de telefone e agradeceu por devolver sua bolsa. Ela acrescentou que se ele quisesse ficar limpo, ela pagaria a passagem de avião para levá-lo ao centro de tratamento na Flórida, que ele achava que poderia ajudá-lo melhor. Vários dias depois, através de um telefone emprestado, ele ligou para dizer que havia contatado a clínica da Flórida e que eles tinham um espaço para ele se ele pudesse chegar lá, disse Caitlyn. Liguei para a instalação para verificar o que Eirik me disse e a recepção confirmou que eles estavam preparados para buscá-lo no aeroporto e começar o tratamento se Eirik pudesse chegar lá. Graças a Caitlyn, ele podia e foi. Depois de várias semanas na instalação, com a ajuda de Caitlyn, ele mudou-se para um programa de recuperação diferente em Maryland e comemorou 100 dias limpo. Eirik McCoy não poderia estar mais grato à sua nova amiga e Caitlyn não poderia estar mais orgulhosa. Na verdade, ela continuou a apoiar a criação de uma campanha no GoFundMe, inicialmente para pagar pelo tratamento e, em seguida, para ajudar a manter a Eirik empregado e limpo de maneira sustentável. Caitlyn arrecadou US$ 12.505 de sua meta de US$ 15.000. US$ 12.300 foram gastos na recuperação do equipamento de paisagismo de Eirik, que havia sido penhorado após o acidente, e no conserto de seu caminhão e trailer. Caitlyn foi uma salva-vidas e Eirik McCoy logo estará de volta aos negócios. Seu progresso foi retransmitido aos seus apoiadores na página GoFundMe e McCoy perguntou Se você está disposto a continuar me ajudando na minha recuperação, por favor, considere-me contratar para reabilitar sua propriedade após o inverno. Eu faço um trabalho profissional e adoraria a oportunidade de mostrar minha experiência e gratidão a você por meio do paisagismo. E Caitlyn e Eirik se tornaram bons amigos. Para mim, isso afirma que há um plano para cada um de nós, e a porta se abre quando seu coração se abre, concluiu Caitlyn. Eirik está sóbrio há mais de dois anos e encontrou o trabalho novamente. Ele frequentemente ajuda Caitlyn com projetos. Eles ainda se encontram para discutir a recuperação de Eirik, e Caitlyn usa sua história para inspirar as pessoas que estão lidando com o vício. Até hoje, ele acredita que encontrar a bolsa de Smith foi puro destino. Isso não apenas salvou sua vida, mas também a mudou para muito melhor. E ele não é o único a acreditar que a intervenção divina aconteceu. Caitlyn diz que sua vida também mudou, dando-lhe um novo propósito na vida. Foi por meio de sua amizade com Eirik que ela percebeu que o vício é uma doença e estava determinada a entendê-la melhor. Devido à amizade deles e ao seu novo conhecimento, Caitlyn abandonou seu cargo em vendas médicas e começou um novo caminho. Foi sua amizade com Eirik que a levou a começar a trabalhar como consultora de reabilitação. Agora vou a hospitais e converso com médicos, assistentes sociais e gerentes de caso para ajudá-los a identificar pessoas com dependência, disse Caitlyn à CBS. O que começou como um encontro casual levou a uma amizade e mudança de vida que nenhum dos dois poderia esperar. Que mudança de rumos incrível! Sempre há esperança! Você concorda que o destino é implacável e sempre tem surpresas reservadas para nós? Comente! E não se esqueça de clicar em gostei. Esse gesto simples é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Obrigada! As informações são de Bob's Hideout e Good Times. Imagem de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença. Além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!